O que é o meu Deus? 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 Justiça, igualdade, comporte e felicidade A tua igreja te adora, amarela A tua igreja te adora, amarela Eu mereço, eu mereço e perdendo Mãe misericórdia, justiça, igualdade, comporte e felicidade A tua igreja te adora, amarela 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 Pra dizer que tu és o rei Tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Mãe misericórdia, justiça, igualdade, comporte e felicidade A tua igreja te adora, amarela 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 A tua igreja te adora 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 que é com Jesus, sabe? Tem dado bandeira para essa igreja. Aí fica repetitivo, né? E o pessoal vai de novo. Pois é, mas todas as louvárias se não vão lembrar da terra dos profetas. Eu me lembro que o que estava no deserto era um negócio que não era assim. Então é só ficar empolgado com esse negócio. Aí um dia, para repetir isso, eu fui tocar com o Jaqueu, escutei algumas vozes, e ele está aqui batido. Aí Jesus pergunta, ele pergunta para ele, por que as minhas coisas estão juntas? Por que ele não pode repetir? Se ele come arroz e feijão todo dia. Tem crente aí? Tem crente aí! E aí E aí E aí E aí Vamos acabar com a sua vitória Vencemos a batalha Toda a alma contra nós vencerá O nosso general é Cristo Servimos nos seus braços Nenhum inimigo não existirá O nosso general é Cristo Servimos nos seus braços Nenhum inimigo não existirá Como esse ar, nasceu os filhos Em suas mãos a chave da vitória E nos leva a construir Uma terra prometida Vamos acabar com a sua vitória Vencemos a batalha Toda a alma contra nós vencerá O nosso general é Cristo Servimos nos seus braços Nenhum inimigo não existirá O nosso general é Cristo Servimos nos seus braços Nenhum inimigo não existirá É o reggae, o reggae Nenhum inimigo não existirá Nenhum inimigo não existirá Diga aleluia Diga aleluia e se assente E dê um sorriso de Jesus Aleluia, meu Deus É o reggae Diga aleluia e se assente Diga aleluia e se assente Diga aleluia Diga aleluia e se assente Vem nome Diga aleluia e se assente